Quando saio a noite, deixo o que tiver rolar O meu risco da noturna perdição Sinto um vazio, que eu não consigo entender Quanto mais eu penso, mais eu quero ter É quando eu fujo em direção a nenhum lugar Parando a madrugada, perdido, alucinado Hoje eu vou até o fim, não quero nem saber O que for preciso, faço pra esquecer As dores de uma ferida, que no passado eu não curei As sombras que escondem, o que eu não quero enxergar Quando saio a noite, deixo o que tiver rolar Correu o risco da noturna perdição Quando saio a noite, não tenho hora pra voltar Estou cansado de viver nessa prisão Quebrando a rotina, pra não enlouquecer Não quero compromisso, depois de tardecer É quando o sol se põe, e a lua vem convidar Um mal desconhecido, eu vou sem hesitar Quando saio a noite, não tenho hora pra voltar Estou cansado de viver nessa prisão Quando saio a noite, deixo o que tiver rolar Correu o risco da noturna perdição Estou à toa, solto nesse mundo afim de tudo Um momento de prazer, com você vou me perder Vou com tudo, vou até o fundo desse poço Com a sede de viver, vou me jogar, é pra valer Quando saio a noite, deixo o que tiver rolar Correu o risco da noturna perdição Quando saio a noite, é o novo despertar Na liberdade, encontrar a minha redenção Com a sede de viver, vou me dar